Fala galera boa de luta, fala galera boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um lutão, lutão de Ronaldo Jacaré e Fabrício Verdun. De um lado uma velocidade, uma habilidade absurda, do outro um cara muito forte, né, com um jogo de guarda muito duro, né, e que os caras, porra, deram um show, deram um show, e vocês vão ver como é que funcionava antigamente, cara, o Jacaré, ele levantava qualquer ginásio, Jacaré, porra, a galera pirava vendo ele lutar, porque realmente ele lutava muito pra frente e era muito dinâmico, né, então, antes de ir pro vídeo, né, não esqueça, ó, se inscrever no canal, continuar compartilhando, continuar comentando muito no YouTube, tá, pro YouTube continuar dando moral pra gente, né, e passando pra geral o nosso canal aí, graças a Deus a gente tá chegando cada vez mais longe, graças a vocês também, tá bom? E não esqueçam, amanhã, 19 horas, horário Manaus, horário Orlando, teremos a nossa entrevista com o mestrão Ronaldo Jacaré, não percam, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Valeu! Leandro Martins, Eduardo Campos e o Nilson Reis, por favor, eu lhe disse ao pódio da segunda intervenção, Leandro Martins, Eduardo Campos e o Nilson Reis. Em terceiro lugar, ocupando o seu lugar no pódio... Próxima categoria, a segunda gata... Atenção, os atletas pesaram o marrom que não pesaram, esse ano que não comparecerem lá, serão destitulados que vai ficar jogador, o ano que vai aparecer na campesada. Luciano Terói de Capituração Baiana, última chamada de apesada. Sérgio Ruiz, da Capituração Baiana, última chamada de apesada. Marcelo Mendes, da F1PITE, última chamada de apesada. Atenção, apesada, os viajar assentos compareceram no NID. Atenção, apesada, os viajar assentos compareceram no NID. A próxima vez convidamos os atletas José Aldo da Silva, Daniel Pires, Rubens, Marcelo e Thiago Oliveira para a cerimônia de premiação. Atenção, recusando, última chamada para os atletas da Marrom Pesado para comparecer ao autor de pesagem. Os atletas, Luiz Cigano, Fernando da Coração Mariana e Sérgio Luiz da Coração Mariana, Marcelo Menezes da Bifat, que falou que ele disse ao autor de pesagem. Dá uma condenação, não deixe a fina por nada agora. Sem uma entregação, uma categoria, a pena, a faixa, a marrom adulto. Voltando o pão de palhação de ela forte. Esquecendo os colocados, Rubens, Marcelo e Thiago Oliveira. Vice-campeão, Daniel Pires, vice-nomonato e Rafael Castelo. Espílula. O ajutor. O ajutor. Atenção para chamar os seguintes atletas. 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 Atenção para chamar os seguintes atletas.